Você sabia que apenas uma folha dessa planta que cresce na rachadura da sua casa pode salvar a sua vida? Pode salvar a vida da sua família? Não? Sejam muito bem-vindos, eu sou Josias e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje vamos falar dessa planta que normalmente cresce na rachadura da sua casa e a gente normalmente arranca e joga fora, porém essa planta tem muitos benefícios. Para você e para a sua família. Te convido então a você ficar até o final deste vídeo para você conhecer um pouco mais dessa planta. Já me diga aí nos comentários, no seu país, como que chama essa planta? Queria aproveitar também e mandar um abraço para todos os meus seguidores. Hoje vou mandar um abraço especial para todo o pessoal da Croácia, Polônia, Alemanha, Japão, Itália e França. Muito obrigado por vocês seguirem as minhas dicas aqui do canal Loucos das Plantas. Vou colocar o nome científico dessa planta agora aqui na tela para você saber como que essa planta chama aí no seu país. Uma planta linda, maravilhosa, que normalmente cresce em rachaduras e nós jogamos fora sem saber os benefícios que ela tem para a nossa saúde. Reduz a taxa de açúcar no nosso sangue. Esta planta, na forma de chá, ela tem o poder de normalizar o nível de glicose no nosso sangue. Então ela vai prevenir o diabetes. Se você tem diabetes e está tomando remédio, apenas um chá dessa planta, ela pode reduzir aí a taxa de açúcar no seu sangue. Reduzir a glicose no seu sangue. Ela estimula o bom funcionamento do nosso pâncreas, do nosso fígado e ela também vai purificar a nossa vesícula. Colesterol. Esta planta, ela tem o poder de reduzir o colesterol ruim do nosso sangue. Ela também vai contribuir para a perda de peso. Então, comprovadamente, previne o diabetes, reduz o colesterol, ação diurética e depurativa. Então, se você tem problema de pressão alta, se a sua pressão está lá nas alturas, apenas um chá dessa planta vai reduzir a sua pressão. E o melhor, de uma forma gratuita, uma planta que cresce na rachadura, que cresce nos cantinhos de parede, nas rachaduras da sua casa, você não vai precisar comprar remédios. Apenas um chá dessa planta vai reduzir a sua pressão. Muito bem. Obrigado. Para quem não conhece, essa planta aqui no meu país chama-se brilhantina. Muito fácil de ser encontrada em qualquer rachadura. Então, muitas vezes, você não precisa ir correndo em garden, em floricultura, porque você pode ter ela aí na sua casa mesmo. E, normalmente, a gente retira achando que é uma erva daninha. Porém, ela tem muitos benefícios para a nossa saúde, para a saúde da nossa família. Então, ao invés de tomar remédios, a gente pode fazer um chá dessa planta e, dessa maneira, ter todos os benefícios que a natureza tem para nos oferecer na forma de um chá. E como que você vai fazer esse chá? É muito simples. Você vai retirar algumas folhas desta planta. Então, você vai ferver 250 ml de água. Ferveu? Você vai desligar o fogo. Vai colocar algumas folhas dessa planta na água. Vai abafar por 5 a 10 minutos. Depois, você vai coar e você vai tomar uma vez por dia para ter todos os benefícios que essa planta tem para a sua saúde. Mulheres, essa planta proporciona brilho e vitalidade aos fios do seu cabelo. Você sabia disso? Ela tem o poder de selar as cutículas capilares e inibe a carga estática dos fios de cabelo, proporcionando vitalidade e protegendo contra os raios solares. Cálculo renal. Comprovadamente, esta planta é utilizada para combater cálculo renal. Então, se você tem dor na região dos seus rins, se você costuma tomar remédio para os rins, para eliminar cálculo renal, experimente tomar um chá dessa planta, porque ela é comprovadamente que ela combate cálculo renal. Esta planta tem uma toxicidade muito baixa, então ela vai ter pouca contraindicação. Agora, claro, você pode consultar o seu médico para ver se você pode tomar o chá desta planta. E crianças, pergunte para o papai, pergunte para a mamãe se você pode tomar o chá dessa planta. É uma planta que requer poucos cuidados. Como ela nasce naturalmente nas rachaduras das suas paredes, então ela não vai precisar de adubo nenhum, porque normalmente ela já nasce em um lugar adaptado. É uma planta que gosta de ambiente úmido, então dificilmente você vai ver essa planta em lugar que bate sol o dia inteiro. Normalmente vai bater ali uma sombra, é um lugar mais úmido. Então é uma planta que você não precisa se preocupar com adubo. Diarreia, se você comeu alguma coisa que te deu a diarreia, um chá dessa planta, ela vai curar a sua diarreia muito rapidamente. Dores abdominais, prisão de ventre. Se você comeu alguma coisa e ficou com aquela barriga estufada cheia de gases, apenas um chá dessa planta também vai retirar todos esses gases, vai deixar você com uma qualidade de vida, vai deixar o seu dia muito melhor. É uma planta que eu indico você ter aí na sua casa. Se você está começando no ramo das plantas, se você está começando no ramo da fitoterapia, das ervas naturais, esta é uma planta que você deve ter com certeza aí na sua casa. Além de purificar o ar, vai trazer muitos benefícios para a sua saúde. Então eu te convido a você olhar agora mesmo o seu jardim para ver se você tem essa planta linda, maravilhosa, que a natureza nos proporciona de uma forma gratuita. Então essa era a planta que eu queria mostrar para vocês hoje. Se você tem essa planta aí no seu jardim, não jogue fora, pois qualquer dia você pode precisar desta planta ao invés de tomar medicamentos. Então se você chegou até aqui, te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho e ativar todas as notificações para não perder nenhuma dica aqui do canal Loucos das Plantas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!